Você sabe de onde eu venho, venho no Morro do Engenho, das selvas, dos carpensais, da boa terra dos pobres, da chupã, onde um é pouco, dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alferosas, dos pampas, do serigal, das margens feixas, dos rios, dos verdes mares pra vir, da minha terra natal. Com mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória te dá, que a mira do meu fuzil, As asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia, na palma da minha mão, braços mortos de Moeba, sábios de Teu vir a serra, estendidos para mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida, Com mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória te dá, que a mira do meu fuzil, A ração do meu fuzil, a água do meu cantinho, As asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, A glória do meu Brasil, meu Brasil.